Já são 30 praças e parques reformados pela Prefeitura de Rio Branco por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a cidade. Nesta sexta-feira, a Prefeitura entregou a Praça do Manuel Julião. Os bancos, a quadra e a iluminação passaram por manutenção. O Parquinho das Crianças e a Academia ao Ar Livre também foram reformados. Bom para os moradores do conjunto, que usam esses espaços. Ah, ficou maravilhoso, porque é um lugar de lazer muito bonito, bem arborizado, um ar mais limpo. E pra gente que no momento não pode pagar a academia, a gente prefere ir aqui. E até mesmo por causa do Covid, a academia é ambiente fechado e aqui é o ar livre. Sandy Nogueira, que também mora no bairro, aproveitou para trazer o filho para brincar no Parquinho. Gostamos sim, gostamos sim, porque de primeira a gente não vinha, porque os balões estavam todos quebrados, muito mato. Quando chovia ficavam aquelas poças d'água. Hoje está bonito, está tudo pintado, limpo. Está maravilhoso, sempre venho, todos os dias aqui com meu filho. Trago ele, meu esposo. O Prefeito Bocanã tem pedido que a gente possa intensificar esse trabalho e a gente tem feito isso. A nossa meta é que até o final do ano a gente construa 100 parquinhos em todas as comunidades de Rio Branco.